SW4, olha aí guirreiros, revisão light, 110.000 km rodados. Vocês se lembram que eu sempre digo para vocês o seguinte, eu sempre falo assim né, a Hilux SW4 tem uma qualidade que outras caminhonetes não tem, que é o interno delas, é muito bom, não faz barulho, pode estar com 100.000 km, 110 aqui que é o caso que não bate nada por dentro, eu sempre digo isso, falo não falo, então vamos descobrir porque que não bate nada, vou mostrar para vocês agora, porque que não bate nada, essa o Dimas boliviano, essa o Dimas Godoy vai gostar, quer ver que ele vai tirar onda demais? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o segredo, porque, que não faz barulho, olha aqui, o cliente pegou e falou assim né, então, nessa revisão foi caindo uns pedaços, uns plásticos dentro da caminhonete, foi caindo e eu fui juntando tudo e colocando dentro de saquinha aqui ó, então você pega na revisão, você pega na revisão dela e fala o seguinte, coloca no lugar agora, falei que tá bom, aí um eu já tinha montado para ele ó, esse parafusinho ó, escapou daqui ó, tá vendo ó, e caiu a peça, essa guardição, não é uma guardição né, é uma moldura, é um acabamento, certo Guilherme, então caiu esse acabamento aqui, caiu esses outros acabamentos aqui ó, tá dentro do saquinho, deixa eu rasgar o saquinho aqui, deixa eu rasgar o saquinho aqui, peraí, deixa eu, peraí, pronto, com a mão só não dá, olha aí Guilherme, mais um acabamento aqui, Heer Seat Hook Cover, isso aqui não é da caminhonete, o que é isso aqui, isso aqui é do óleo, tô falando cedo, um boi, de alguma coisa aí, ele guardou tudo aqui e falou, coloca nos seus devidos lugares aí, falei tranquilo, isso aqui também não é da caminhonete, é um fone de ouvido, quem tá fazendo de um fone de ouvido aí? vamos encaixar esses itens aí, entenderam? então o que acontece Guilherme, por que que não bate nada dentro da SW4 da Hilux? porque cai, as peças que começam a bater, elas caem para o barulho, agora o de maço, vai tirar onda demais, não, esse aqui é o uso soviético, muita trepidação, mas aquela, a qualidade interior de silêncio é verdade, tá, mas não podia perder essa piada, né, não podia perder, Netão, que ano que essa caminhonete, Netão, Gondela Guerreiros, 2014, olha aí, beleza? vamos acompanhar mais a televisão light aí, e principalmente o encaixe dessas peças após a vinheta, Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguia Automecânica 4x4, vocês estão me imitando ali, né, peguei ele no fragante, olha lá, peguei ele no fragante, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de caminhonetes classe A, olha aí que eles temos aí, SW4, nevasticamente branca, 2014, com 110 mil km, revisão light, aí a revisão, você olha tudo, freio, suspensão, você revisa a caminhonete, e os serviços que já estão inseridos, acoplados, que já acompanham a revisão light, é a troca de óleo do motor e todos os filtros, certo? Principalmente nesse modelo aqui, que tem aquele pré-filtro de combustível, aquele filtro de lata, que ele tem que trocar, e como vocês viram aí, eu não podia perder o xiste, não podia perder essa, de fazer essa graça aí, com os acabamentos internos, que caíram ali dentro, e o cliente, também, muito tirador de onda, falou, fui juntando um saquinho, aí na revisão, você vai encaixando, na próxima vez, eu vou juntando de novo, você vai colocando para mim, beleza, querido? Então é isso aí, vamos acompanhar agora aqui, que o que vocês querem ver, é caminhonete, certamente que sim, o Mr. Hilux aí, o incansável Mr. Hilux, já está começando, outra revisão, ele já está agarrado, na orelha, no comando do ataque, vai levantar a caminhonete aqui, esse pneu aqui, esse pneu Michelin, que eu falo para vocês, e tem um outro pneu Michelin, que tem a letrinha branca, tem um desenho bem parecido, com esse derrapante aí, essa banda de rodagem, que eu falo, ele é o desenho quadradinho, está vendo que é uns quadradinho? Esse pneu, é sensacionalmente bom, macio, durável, muito bom, então a SW4, fará uma revisão, conosco, chique show, olha o estado, dessa caminhonete, aqui em Sinop, também tem umas caminhonetes relíquias, Netão, eu vou comprar caminhonete aí, para você ver para mim, não guerreiros, no lugar de comprar caminhonete, eu já falei para você, na minha opinião, interior de São Paulo, e sul do país, nesses lugares aí, que eu procuraria, tanto é que eu peguei a Garbosa, e o Garboso, lá em Santa Catarina, beleza? Olha aí guerreiros, a palha da caminhonete, 110 mil km, deixa eu dar uma olhada, se olha a direção dela aqui, pode trocar hein milionário, pode trocar o da direção, vamos trocar o óleo da direção, vou puxar na placa dela, se não já foi feito, certo? Vou puxar na placa dela, se não foi feito, esse óleo da direção, mas pelo aparência aqui, eu diria que não, mas para confirmar, eu vou ver se a gente já fez esse serviço, no topo de óleo de direção, dessa caminhonete, se não, eu já vi mais ali ó, óleo da direção, óleo do motor e filtros, e os acabamentos internos, para começar hein, para começar guerreiros, beleza? Olha a revisão, não é só trocar óleo, não é só soltar, olha lá, verificando o rolamento, olha aí, está vendo? Rolamento ruim, você girou a roda, se ele estiver ruim, ele vai roncar, vai fazer um, vai passar uma sensação, de ir raspando, na bandeja, vai raspar, entendeu? Então, isso é normal, mesmo devagarzinho assim, mesmo devagarzinho sim, mesmo devagarzinho, fazendo o pneu girar com a mão, vai rustir aqui, vai raspar, em algumas partes da suspensão, olha só guerreiros, a caminhonete com 110 mil km, olha que coisa interessante, impressionante né? Olha aí, nenhum vazamento, nenhum vazamento, nada, 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 olha aí, o pneu Michelin, sem saber, show de bola, show de bola, que ano que é esse pneu, Esse pneu 2017, Vem aqui, guerreiros, ó, 52ª semana de 2017, já vai pra 5 anos, já vai pra 5 anos, 52, um ano tem 52 semanas, foi colocado no final do ano de 2017, eu já tô percebendo aqui, que ele tem umas, um ressecamento ali, vou passar isso pro cliente, né? Então é isso, guerreiros, cuidado não de comprar pneu novo, tá? Em promoções, ó, também ó, 50 em números ordinários, é 50? 50 em números ordinários, é 50? 50 em números ordinários, é 50? Sim. Então guerreiros, 52ª semana de 2017, pneu tem isso, né? Pneu tem esses códigos, pneu tem esses códigos, todos os pneus, mesmo ano, 52ª, 17, vamos ver esse, vamos ver se tem, 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 esse aqui, olha só que interessante, esse aqui já é de maio de 2018, maio não, né? 5ª semana de 2018, o step, 48ª semana de 2014, ou seja, pneu original, step original de fábrica, que é caminete 2014, pneu 2014, então é isso aí guerreiros, partimos agora para a revisão light, dessa SW4, nevasticamente branca, já começamos o serviço da SW4, vamos ver aqui, a OS dela, olha aí, 110 mil quilômetros rodados, vocês gostaram? Desse no formato da OS aí, quem lembra? Quem acompanha o canal, sabe o formato da OS aí, 2014, como vocês estão vendo aqui, revisão, óleo de câmbio, óleo de direção, então o que era uma revisão light, se transformou, numa troca de, óleo da direção, e do câmbio, e eu vou confirmar, as outras coisas, né? Os outros itens, dessa revisão, mas já começou, olha aí, o protocolo Águia, lavando o alojamento do filtro de ar, chique show, né? Trocar o óleo da direção, o Leonardo já tirou os filtros de combustível, está instalando o filtro de lubrificante, já tirou os dois filtros de diesel, vamos lavar, vamos lavar os alojamentos, acompanha essa revisão aí, 110 mil guerreiros, chique show, né? Olha aí, guerreiros BDA, milionário, está agarrado na orinha da SW4, óleo do câmbio, trocado, a parte de revisão já foi feita, vamos trocar, agora o óleo da direção, sim, o óleo da direção, olha o protocolo Águia aí no cárter, ó, cárter pintado, parafusos higienizados, chique show, Chique show, olha aqui o guerreiro, o guerreiro não, o apresentador MIG, beleza guerreiros? É isso aí, SW4, revisão light, SW4, nevascamente branca, vamos iniciar agora a montagem desse quebra-cabeça, dessas peças de encaixe aqui, da parte interna, quem melhor para fazer um serviço meticuloso como esse, do que ele mesmo, Flashnug, o gerente da fila do capricho, um eu já sei de onde que é, é daqui, um é daqui, vem aqui, tá vendo, caiu aqui, olha lá ele, como é que ele é, e aí os outros, nós vamos ver que tem uns que eu estou, a gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas, olha aí guerreiros, vamos ver aqui, olha aí, sete lugares, esse formou sete lugares aqui, é para criança, é coisa para a família, dá uma olhada, como é que fica aqui, estão vendo, é aqui, aqui tem uns, está vendo, bem aqui, aqui vai alguns, vamos colocando aqui, os plásticos, olha ele mesmo, cadê ele, não estou vendo ele, deixa eu ver, vou pelo outro lado, Flashnug, o gerente da fila do capricho, já conta a história para ele, do capricho dele já, fazendo uma solda, num suporte de bateria, ele foi lá, e colocou para esfriar, dentro do óleo, para não, para não, para não, para não temperar, falei isso é uma joia, falta uma lapidada, não é Flashnug? deixa eu colocar um pinho de silicone, nessas peças aí não, ou encaixou, belezinha, está bem, está para, lembra o parafuso, que eu falei para vocês, segura aqui, olha esse W4, isso aqui é a famosa, sonho de consumo, claro, a minha, quando é sonho, o sonho tem suas particularidades, tem que ser cinza, tem que ser interior preto, e o mais difícil ainda, não pode ser sete lugares, mas é difícil, a 1515, saiu só sete lugares, guerreiros, então, aquele outro, esses, essas coberturas, olha, é para proteger aqui em cima, está vendo, coloca em cima, do suporte, que segura o sétimo, a famosa, terceira fileira de bancos, está vendo, aí, esse acabamento aqui, desse lugar que eu falei aqui, vou ver se está dentro, sacolinha lá, não sei onde está, essa sacolinha, eu não sei aonde, você coloca aí, para evitar, prender alguma coisa, sair uma carga, enganchar ali, entendeu, quando está levantado os bancos, os bancos estão levantados, aí, se você deixa assim, vai enganchar alguma coisa ali, vai dar algum problema, beleza, vamos enganchar aqui, esse aqui também caiu, esse aqui, acho que o Clem, nem tinha visto esse aqui, caiu ali, está vendo, tentado encaixar já, e forçou ali, olha, agora o mestre, da filha do capricho, vai encaixar ele, guerreiros, olha lá, Netão, mas está o 4 soltando tanta coisa, sabe o que é isso aqui, isso aqui é na hora de limpar, eu vou, ah Netão, você defende muito a Toyota, mas é verdade, você não é de limpar, limpa, e ele fica, ele limpa, ele fica, fica, o cara bate o pano rápido aí, forte, fica limpando, e as vezes o cara, em vez de, peraí, vai encaixar ali, cadê a mão dele, olha lá ele, mas e o banco, esse é um kit de acessórios, então, essas capinhas aí, muito bem, Frechneg, olha ali guerreiros, essas capinhas, você coloca aqui, e sobrou duas, está vendo, e aí você levanta o banco, que aumenta a litragem do porta-mala, e você protege lá, então está faltando dois, para esse lado aqui, ou deve estar, no compartimento de carga, olha aqui as W4 inteiras, guerreiros, olha isso aqui, pode deixar assim, pode deixar assim, tem mais alguma pecinha aqui dentro, o resto que o cliente viu aqui, não é da caminhonete, 12 volts, o que é isso aqui, isso aqui é lá atrás, isso aqui não é daquela, é daquela tomadinha de 12 volts, Frechneg? É para tampar, cadê ela, está aí, por aí, não, está aqui na minha mão já, não, o que eu acho que é para tampar o, tampar o cinzeiro lá, esse aqui, não tem aquela tomada aqui, 12 volts, mas já tem a tampinha, já tem a tampinha, então esse aqui no caso, deve ser para tampar o cinzeiro lá, para quem não gosta do cinzeiro, não, mas não ficou legal não, eu acho que isso aí, isso aqui não é desse carro não, isso aqui pode ser de outras, de outro carro que está aí, então guerril, vocês estão vendo aí, essas coisinhas, é tão, mas você ainda quer 3x4, eu falei, eu quero, você me der, você trouxe tudo na sacolinha, eu compro, fico, alegre com ela ainda, isso encaixou tudo, olha, tudo está encaixadinho, deixado ali dentro do porta-luva, né, tudo está encaixado, tudo protegido, certinho, vamos voltar os bancos para o lugar, vamos deixar esses dois bancos em cima aqui, dessa forma aqui, se o cliente quiser ele abaixa e tira ali as capas, eu vou instruir ele, eu estou tentando lembrar aqui, sobre esse acabamento que eu falei que estava faltando, se é assim mesmo, vou ter que olhar em outro CW4, para mim conferir isso aí, beleza guerreiros, então é isso aí, a CW4, foi feita, a troca do óleo de câmbio automático, e a troca do óleo de adição, levanta aqui melhor, para mim fazer um favor aqui, vamos dar uma olhada no óleo aqui, você já sabe que nesse canal já tem, olha só, só de olhar pelo reservatório, você vê que está novinho, lembra como é que estava preto, lá no começo do vídeo, olha aí, só pelo reservatório, você vê que está novinho, olha aí, e o óleo novo da direção fica macio, hein guerreiros, nossa, que diferença que dá, que diferença que dá, então óleo de câmbio, óleo de direção, revisão light, óleo filtros, e montar esse lego, deixa eu ver se o microfone está funcionando, guerreiros, e montar esse lego aí, com as peças de acabamento internas ali, que vão soltando, rapaz, se esse for o grande problema dessa caminhonete, me dê uma dúzia dela, por favor, beleza, olha o motor, vocês viram o motor, embaixo, como é que está perfeita, eu mostrei isso aí para vocês, ficarem conhecendo essas caminhonetes, beleza guerreiros, gostou desse vídeo aí, então não se esqueça, e se inscreva, neste canal, que você fortalece, e eu queria que nós cumpríssemos a meta para o ano que vem, acho que a gente tem que todos os inscritos, os engajados, vamos assumir esse compromisso, uma meta nossa, para o ano que vem, essa meta, ser 100 mil inscritos, e quando um canal chega a 100 mil inscritos, eu acho que ele fica de maior, né, então, vamos ver se a gente chega a 100 mil inscritos ano que vem, vamos lá então, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, lhe abraço, ó, para quem quiser me conhecer melhor, vou dar uma coisa para vocês, a melhor fruta que eu acho, é abacaxi, e a Nilde está aqui, a Nilde, com uma porção de abacaxi, para me passar aqui, e quem deu esse abacaxi, foi o dono daquela SW4 ali, muito obrigado, Nilde, deu até água na boca, vendo esse abacaxi aqui? E aí